E no comentário de hoje, o nosso especialista em política e economia, o Gustavo Duvali, ele comenta sobre os 30 anos do Plano Real. Olá, amigos. Eu não poderia deixar de falar no Plano Real, que completa 30 anos neste 1º de julho. Você já deve ter visto em vários jornais, entrevista com os autores do Plano Real, como o ex-ministro Pedro Malan, os ex-presidentes do Banco Central, Gustavo Franca, Pécia Arida, e Gustavo Loyola, mas eu, por exemplo, que era da equipe de comunicação do Banco Central, no dia da implantação do Plano Real, tinha a obrigação de responder no telefone quais eram as dúvidas de todos os brasileiros com a implantação daquele plano, já que nós vimos de planos que não deram certo, desde o Plano Cruzado, depois o Plano Bresse, Plano Collor, Plano não sei o que, e assim por diante. Então havia certa desconfiança do povo brasileiro sobre esse novo plano. E esse novo plano começou em 1º de março de 1994, quando foi implantada a URB, a Unidade Real de Valor. Essa unidade, uma espécie de moeda, só que não era moeda, evidentemente, moeda ainda era o cruzeiro, e isso era reajustado diariamente com os cálculos matemáticos feitos pelo Banco Central, que olhava, sem dúvida, a inflação, já que a inflação era diária do Brasil. A inflação de 3 mil por cento ao ano, os preços eram reajustados todos os dias. Então essa URB veio, ou seja, equacionar a questão de modo que, a cada dia que passava, a URB continuava a 1º e a quantidade de cruzeiros ia diminuindo. Isso tanto do ponto de vista da receita quanto da despesa. Então as pessoas, por exemplo, o salário passou a ser 10 URBs. Então o salário das pessoas passou a ser corrigido diariamente. E evidentemente os custos também. Então, e aí a ideia, e todo mundo já sabia, não era segredo, não era pacotão, todo mundo já sabia que no dia 1º de julho, 4 meses depois, viria a transformação da URB em real. E nós fomos treinados durante esse período para responder as questões da população e ficamos naqueles primeiros dias de julho atendendo o telefone, mas era muito pouca dúvida. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, disse numa dessas entrevistas em comemoração a esses 30 anos, que uma vez ele caminhando numa praia no Rio de Janeiro, ele viu um vendedor de coco com a tabela. Coco, 1 URB. E naquele momento ele sentiu que a população tinha adotado a URB e posteriormente o real, como a sua moeda. Só para vocês terem uma ideia, no dia da conversão, 1 real valia 2.750 cruzeiros. E isso estabilizou a economia brasileira, estabilizou a inflação. Nós saímos de uma inflação de 3 mil por cento ao ano para 10, 10 e pouca no primeiro ano. Foi uma nova era. Ainda foi coroada que 15 dias depois, no dia 17 de julho, o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 94. Então, é um sucesso, um sucesso absoluto, essa estabilização da moeda brasileira. De sair daquela inflação, que era a terceira inflação do mundo, depois de Rússia, Congo e Ucrânia, entramos numa era de estabilidade que vivemos até hoje. O Plano Real fez com que as pessoas menos favorecidas no nosso país tivessem um alento de poder vislumbrar um futuro melhor da frente. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.